Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra mais um vídeo de pergunta do dia e mais uma vez a gente vai falar sobre a integração de um filhote na casa de uma família que já tem um cachorro mais velho. Eu sempre chamo a atenção de vocês em relação a isso e essa é mais uma dessas perguntas, então vamos lá. A pergunta veio da Mayara, ela falou, oi, sou nova no canal, tô procurando dicas de convivência entre os meus cães. Tem uma fêmea maltez de 9 anos, ela é super mimada e se acha dona da casa. Quando o filhote não conseguir adestrá-la, então ela se sente dona da casa. Há 3 semanas peguei um filhote de chau-chau macho de 2 meses, ele é super imperativo, quer brincar a todo momento, ele quer brincar com a mais velha. Tá muito difícil convivir deles porque a Mel nem sempre late, a Rosna vai pra cima do pequeno pra morder, mas ela não morde. A todo momento que o Thor chega perto dela ou quer brincar, ela late muito. Todos os ensinamentos básicos, xixi e fezes no lugar certo, não morde os móveis ou a gente e tentar fazer ele não ir pra cima da Mel. Tá bem cansativo educar o Thor. Pelo que eu pesquisei, a raça dele é bem teimosa, poderia me dar algumas dicas pra Mel conseguir conviver com o filhote desde já. Muito obrigada, Mayara, meu bem, Mayara, meu bem. Olha, você tá numa situação complicada, tá? Eu não sei se você sabe muito sobre chau-chau, mas eles são cães difíceis, bem difíceis, tá? Você tá numa maré bem complicada porque você tá com dois extremos. Você tem uma maltês de 9 anos, que é uma cachorra pequena e como você mesma descreveu, uma cachorra super animada que você nunca conseguiu treinar. Eu nunca aconselho uma pessoa que tem um cachorro com esse perfil pegar um segundo cachorro, tá? Poderia ser qualquer outro cachorro, a raça que fosse, a chance de dar errado é essa enorme. Você tem uma cachorra com 9 anos de hábitos enraizados, uma cachorra com 9 anos, que acredita que a casa é dela e as coisas funcionam do jeito dela e você permitiu que fosse assim. Você atravessou uma barreira perigosa quando você pegou um filhote e você pegou um filhote de chau-chau. Chau-chau não é um cachorro pra ninguém, pra um dono de primeira viagem, principalmente pra uma pessoa que não tá acostumada a lidar com raças poderosas. Não sei se você sabe o que você tem na mão, mas é um cachorro muito, muito, muito específico, que eu não recomendo pra maioria das pessoas terem, tá? Além de uma manutenção muito difícil por conta dos pelos e, enfim, tem todo o processo que você precisa fazer com eles, eles são cães de raça muito forte. Se você não tiver a mão firme, você vai perder a mão desse cachorro e vai perder rápido, tá? Você não pode criar esses cachorros juntos, por inúmeras razões, mas começando pelo perfil já dos cachorros. Fisicamente falando, eles são incompatíveis, sua cachorra mais velha, a rotina dos dois vai ser completamente diferente, pela idade, pela raça, pelo tamanho e por todo o resto. Então, comece agora a entender que esses cachorros vão ter vidas separadas, tá? A sua maltez, se você quiser fazer isso dar certo, você vai ter que mexer na dinâmica da sua maltez também. Primeiro, caixa de transporte. Ponto número um. Uma pra cada cachorro. Você tem um segundo problema aí, que você tem um chau chau. Chau chau é um cachorro que fica grande e extremamente peludo. Você, pra usar uma caixa de transporte com esse cachorro, vai ter que ser uma caixa grande, extra grande, e essa caixa vai ter que ficar num ambiente com ar-condicionado. Chau chau é um cachorro que sente muito calor, ele não é um cachorro pra um clima do Brasil. Se você criar um cachorro como esse aqui, você tem que ter consciência disso, ele vai precisar ficar num ambiente extremamente ventilado. Você precisa treinar esse chau chau desde ontem e treinar sério. Esse cachorro não é brincadeira. Existe uma razão pela qual boa parte dos chau chau são abandonados no primeiro ano de vida. Esses cachorros mordem, mordem feio. Não são cachorros que abaixam a cabeça com facilidade, eles desafiam de verdade. Ou você começa certo, ou você vai perder a mão e vai perder a mão rápido e pode perder a sua cachorra no meio do caminho, tá? Eu não recomendo essa interação entre filhotes e cães mais velhos, mesmo que a sua cachorra mais velha fosse a cachorra mais bem comportada do mundo. Não deixe isso acontecer. Põe na sua cabeça agora que você tá falando de vidas separadas, tá? Não existe uma perspectiva pra você integrar eles dois, por quê? Maltese é um cachorro pequeno e o Maltese de 9 anos tem menos resistência ainda. Maltese tem tendência a problemas cardíacos e resistência física não é o forte deles. Seu filhote de chau chau vai crescer, vai precisar de atividade física, vai precisar de caminhada. E isso não vai ser uma programação que você vai conseguir incluir só Maltese. Então as chances de você integrar esses dois cachorros juntos no mesmo ambiente, o máximo que você conseguiria fazer a longo prazo, é esses cachorros fazerem um place na sala ao mesmo tempo. Nada mais do que isso. Tá? Tô sendo bem franco e bem honesta porque essa é a realidade. Eu não sei o que é que você tem como objetivo em relação a esse chau chau, mas de verdade, eu reitero mais uma vez, comece um treinamento presencial ontem. Chame um profissional pra te ajudar agora. Não deixe o tempo passar. Invista numa caixa de transporte uma pra cada cachorro. De verdade, você tem que mudar a dinâmica que você vive com a sua Maltese, tá? Por que você deixou ela tomar conta da sua casa, eu não sei, mas agora você trouxe um segundo cachorro. Se você não resolver, o seu chau chau vai resolver. E vai ser rápido, tá? Não vai demorar muito tempo pra isso acontecer. O que você tá deixando acontecer, essa interação entre um filhote e um cachorro mais velho, nunca deveria acontecer, porque a responsabilidade do filhote é sua e não da sua cachorra mais velha. É você responsável pelas sessões de treinamento do seu filhote, é você responsável por designar o lugar pra esse filhote ficar quando ele não puder ser supervisionado e todo o resto que ele precisa aprender ao longo da vida. Eu tô tendo um tom mais sério na sua resposta porque eu sei o que pode acontecer. Todos os casos de chau chau que já passaram pela minha frente são casos extremamente perigosos, boa parte deles foram doados e as pessoas não têm estrutura pra lidar com cachorros assim. Como eu falei, eles são cães de manutenção alta, banho de chau chau é o banho mais caro do mundo, o pelo você tem que ajustar, eles têm tendência à alergia, um monte de coisa, além de eles terem uma personalidade extremamente forte. Mesmo. Poucas pessoas têm a habilidade de lidar com cães assim. Então, existem exceções em toda regra? Existem. Mas o fato de você ter permitido que o amaltejo tomasse conta da sua casa durante nove anos me disse que você não é uma pessoa que tá acostumada a lidar com cães com esse grau de de personalidade forte, vamos dizer assim. Então, minha preocupação é será que esse cachorro é pra você? Será que você fez a escolha certa? Será que talvez não esteja em tempo de você repensar essa escolha? Porque se tudo que eu falei pra você até agora te parecer estranho e você achar que não faz sentido você restringir o espaço do seu filhote ou, eventualmente, investir numa caixa de transporte pra ele, investir numa caixa de transporte pra sua amalteja, se você achar que tudo isso tá fora da sua realidade, talvez você tenha que devolver esse filhote pra onde você pegou, pro canil, seja qual for a alternativa. Porque a possibilidade que você tem daqui pra frente é um risco enorme, principalmente se você continuar do jeito que você tá. Não existe treinar um filhote solto. Não com a expectativa que você tem, tá? De ele deixar a sua cachorra de nove anos que é super mimada em paz e de ele não fazer nada errado na sua casa. Não existe isso. Se ele tiver liberdade pra fazer diferente, ele vai fazer diferente. Não, basta só um cercadinho. E a caixa de transporte tem que existir e vai existir ao longo da vida dele, tá? Se você pesquisar, você vai descobrir os casos de agressividade com chau-chau e você vai descobrir como as pessoas têm surpresas com esses cachorros. Não porque eles são piores que os outros, mas porque esses cachorros precisam de pessoas que tenham noção da realidade deles e saibam lidar com eles do jeito certo e saibam treinar esses cachorros desde o dia 1. Eles podem ser bons com nós, absolutamente. Mas a minha preocupação com você é o curso que você escolheu, a direção que você escolheu de vida com a sua maltez, não me diz que você tá preparada pra o que vem pela frente com esse chau-chau. Talvez aqui o meu melhor conselho pra você seja estar em tempo de você devolver esse filhote pro canil. De verdade. Pro bem desse filhote. Porque deixar essa interação acontecer, se você considerar tamanho um chau-chau de dois meses, talvez esteja quase do tamanho da sua maltez de 9 anos. Você não tem noção do que esse cachorro pode fazer. Se ele não for bem controlado. E se você for uma pessoa mais emotiva, e se você esperar que tudo vai acontecer tranquilamente, eles vão crescer super amigos e vão se dar super bem, você vai ter uma surpresa. pra completar, pra ficar pior ainda o cenário, você não sei se você viu como um problema a forma como você criou sua maltez. E é o que eu sempre digo, às vezes quando a gente tem um cachorro só, a gente não se importa em mimar o cachorro e deixar o cachorro tomar conta da casa. Não vira um problema pra você. Se você quer conviver com isso, a escolha é sua. Mas quando você põe um segundo cachorro no contexto, essa escolha passa a não ser mais sua. Essa escolha passa a ser de quem é mais forte, quem é mais forte agora é o seu cachorro, pode ter certeza que ele vai resolver essa situação do jeito dele e eu não quero isso pra você. Nem pra ele, nem pra sua cachorra. Tá? Então as duas alternativas, a minha resposta curta pra você seria chame ajuda profissional presencial agora. Agora. Não deixe de passar o tempo. Ou, e se tudo que eu falei pra você aqui te parece muito radical, talvez a opção pra você seja desistir desse filhote enquanto é tempo dele arrumar uma outra família. Porque pode ser um caminho super perigoso, pode ser um caminho sem volta. Talvez pra sua cachorra mais velha. Tá? Não é brincadeira isso. E, como eu sempre falo, misturar um filhote com um cachorro mais velho sempre vai ser uma escolha precipitada porque a gente acaba colocando no cachorro mais velho a responsabilidade de criar um filhote quando essa escolha foi nossa. Seja qual fosse o filhote que você pegasse, qualquer raça que fosse, o meu conselho seria o mesmo. Treine ele separado. Invista na caixa de transporte e dedique tempo individual pra treinar esse filhote porque ele vai ter uma vida totalmente diferente da sua cachorra mais velha. Independente da raça, é pior por conta da raça que você escolheu e pelas características da sua maltez, tá? Então leve tudo isso em consideração. Eu acredito que no seu caso em particular você precise mesmo de uma ajuda presencial. Alguém precisa ir na sua casa, sentar com você e conversar e ver e talvez te mostrar alguns sinais na sua frente de como isso pode dar errado. Porque parece que eu tô exagerando, parece que eu tô pintando um quadro pior possível, mas eu acho que é a minha responsabilidade te alertar das possibilidades, do que pode dar errado. Eu nunca vou pintar um quadro bonito e dizer que tudo vai dar certo porque provavelmente não vai dar. E eu quero te dar tempo pra repensar essa opção pra que você não colhe os frutos de uma escolha errada em breve, tá? Mas é isso, tá, gente? Pra todos vocês, meu conselho final é o seguinte, pra todos vocês que têm um cachorro só e vocês escolheram um caminho de dar toda a liberdade pra esse cachorro e viver quase uma década com o cachorro onde você fez todas as vontades do cachorro, deu todos os privilégios pra ele e não se importou que esse cachorro tomou conta da sua vida, fique só com ele. De verdade, não traga um segundo cachorro pra esse contexto. Qualquer coisa depois disso só vai ser prejudicial principalmente pra esse novo elemento que entrar e muitas vezes pra esse elemento que já tá dentro. Cada escolha é uma renúncia, tá? Quando a gente escolhe colocar um cachorro no trono, no pedestal e dá pra ele a chave do reinado, você fecha as portas pra qualquer outra alternativa. Isso é uma responsabilidade nossa e é uma coisa que a gente tem que assumir, tá? Hoje você tá literalmente numa situação de muito risco. Você, você que me mandou essa pergunta e muitos de vocês, então, pense sobre isso, tá? Muitas vezes é melhor você dar um passo pra trás do que tentar arriscar na direção de um sonho que pode dar errado e pode dar errado muito rápido, tá bom? Dúvidas, perguntas, sugestões, deixe nos comentários, como sempre. vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Vídeo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.